É mais uma da Star Produções Nando, Ramos e o Bond Agora sim, é João Pessoa e Recife É nóis, JP, pô! E aí, meu parceiro Nando? Bô, bô, papai! E ela vai dançar, vai arrebentar Me fazer pirar, vou me embriagar E vai me chamar pra fazer amor A roupa tira, quero seu calor E ela vai dançar, vai arrebentar Me fazer pirar, vou embriagar E vai me chamar pra fazer amor A roupa tira, quero seu calor É zoeira, é condição E de latinha na mão Sente o som do paredão E vem curtir o nosso som Ela é minha paixão Seu requebrado me atrai De carnaval a carnaval Só ela me satisfaz Na balada vai dançar Vai descendo até o chão Ninguém para de mexer Ao som do paredão E ela vai dançar, vai arrebentar Me fazer pirar, vou embriagar E vai me chamar pra fazer amor A roupa tira, quero seu calor E ela vai dançar, vai arrebentar Me fazer pirar, vou embriagar E vai me chamar pra fazer amor A roupa tira, quero seu calor É zoeira, é condição E de latinha na mão Sente o som do paredão E vem curtir o nosso som Ela é minha paixão Seu requebrado me atrai De carnaval a carnaval Só ela me satisfaz Na balada vai dançar Vai descendo até o chão Ninguém para de mexer Ao som do paredão E ela vai dançar, vai arrebentar Me fazer pirar, vou embriagar E vai me chamar pra fazer amor A roupa tira, quero seu calor E ela vai dançar E ela vai dançar, vai arrebentar Me fazer pirar, vou embriagar E vai me chamar pra fazer amor A roupa tira, quero seu calor Valeu, Nando Ramos É DJ Pico, sou do paredão Eu vou ser a E o Duca do baixo É nóis, hein? Zargar Brasil Arrebjança E E E E Legenda Adriana Zanotto